Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Tudo isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Putsu nunca vai, ter fit não pode, não é? Uma vez entrar no Detroit Uma vez entrar no Detroit Bota aquele carro Cê não se caral Cê não se caral Vamos, vamos É assim na plateada, é zona leste É bagunçado, mas é organizado Certo? Sem esperar aqueles gritos Sem esperar o 3, 2, 1 Eu não tenho tempo pra matar Mas vou matar o MC comum Pois não importa quem tá na minha frente Pai, sou MC Não quero fazer show Porque isso aqui é uma roda de free Mesmo com várias pessoas assistindo ainda É uma roda de free Mesmo com várias pessoas assistindo o YouTube Ainda é uma roda de free E é por isso que eu vou te consumir Cê tá ligado, pai, que eu tô aqui Já que é uma roda de free Eu tô disposto a ouvir o que cê quer dizer Olha, eu vou mostrando que eu pulo esse obstáculo Batalha não é show, a batalha é um espetáculo Enquanto eu vou mostrando aqui esse oráculo Cê que tá atuando Parece até que é um teatro Então, fecha a cortina Chego na doutrina Mostrando, corto o pescoço E hoje eu vou fazer chacina É sério Por isso eu rimo com mensagem Eu não sou MC comum MC de comunidade Cê falou que a batalha Ela é um espetáculo Mas é um debate Ou seja, é um diálogo Eu trouxe mais do que beats Veja meu catálogo Eu rimo pro povo Nesse momento é ostentáculo É o meu momento de fé Parece até uma seita É um debate, meu mano Eu só falo e você peida Enquanto eu vou mostrando por aqui Que eu tô na tréplica Eu mando ataque bom É uma merda a tua réplica Tá vendo como você é de comunidade Já que sem rima Você tá em bom da sua verdade Eu rimo E espero escutar uma resposta É uma pena que todas suas rimas São uma bosta É sério Por isso hoje eu vou chutar sua bunda Se você quer uma resposta Pra uma caixa de perguntas Porra Por isso olha só Então pode pá Não vim pra responder Eu vim pra te matar Então mate Que eu já tô vivo Com o mic na mão E pelo que escutei Ainda bate o coração Tá vendo como você vai cair pra trás É o tipo de MC Que sempre fala Mas não faz Realmente ainda tá vivo E tá batendo o coração Será que ele ainda bate Quando tá na minha mão Enquanto ele vai parar Até na minha mão Mas não vai ficar muito tempo Eu cuspo e jogo no chão Tira oito Sabe do tréplica Não vai ficar muito tempo Complicado o CMC, várias fitas faz nós pensar em desistir É sério, mas sempre eu rei meu compromisso Falei de arma e de droga pra provar, só mais que isso Enquanto sempre vou mostrar na minha quebrada Ou minha favela, ou minha jornada É sério, por aqui eu faço rap Quebrada é quebrada, favela é favela, só muda o CEP Só não dá o CEP, então também sou favelado Dentro de SP ou dentro do seu estado É droga? Rap é droga que eu vou bucear Tipo cigarro, tenho abstinência, perfeito, queimar Tá entendendo? Não sei se você me entende Não sei se ele grita, não sei se isso tá na sua mente Eu sou o David Jones, coração tá na sua mão Então dá uma facada pra você ter minha embarcação, bicho É sério, Jack Spell, dá mais pra dia que espero Jack Spell, arrima boa Enquanto eu vou mandando por aqui sem medo Eu que sou o navio famoso Pérola Nega Famoso Pérola Nega, então eu vou matar Você, eu sou o crack, eu tô no fundo do mar Eu sou o Jack Spell, alguém tem farolá Só encostar em mim depois que a segunda ordem chegar É sério, por aqui você faz mim com sede Mostro pra você que eu tô no cochete Sabe por que que cê vai dormir com sede? O crack é só um peixinho que hoje caiu na minha rede Caiu na sua rede, mas não sou de internet Fisa calmo, você tá aqui na zona leste Sabe por que que eu faço improvisação? Você não é Jack Spell, ele não treina Você é filho da maldição Ei, afisa calmo, mas você só lamenta O amor que cura, mas o ódio alimenta Ih, enquanto eu vou mostrando a rima rara Tá sentindo o ódio despejado na sua cara O ódio alimenta, isso eu entendi Sabe por que que eu vou te matar fazendo meu fim? O ódio alimenta, com microfone Entendeu por que os menores da favela morrem de fome? Não porra se descender de mim Na verdade nunca aqui é bem assim É sério, por isso que eu virei artista O pouco que eu tenho de vida no Brasil é comunista Então pode dividir, o seu corpo todo Pode dividir, eu vou dividir seu corpo Sabe por que, poteironesa? Eu também sou um comunista Mas quero grana, riqueza Vamos virar um couro Vamos pra votação, certo? Para o que gostou das imagens de Spike Para o que gostou das imagens de Barreto Spike para a grande final Eso é o que que gostou das imagens de que entreguando